Fala galera Garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo galera e o vídeo de hoje vai ser para falar sobre youtubers que não estão, que estão incomodado com a galera que está incomodada com este game aqui né está incomodada com esse game aqui simplesmente a galera não gostou tanto assim não mas é o deus da guerra a gente tem que endeusar o deus da guerra se você não gostar do God of War você é o errado você é cria da mil grau cara esse que vos fala jogou no play 2 né o God of War e eu caguei e andei para o God of War entendeu para o primeiro God of War mas o 2 eu achei muito da hora e se eu não me engano quando eu joguei o God of War primeiro lá eu estava jogando se eu não me engano era o Onimusha da off-dreams algo assim ou devia estar jogando em algum outro jogo e com mais relevância daqui aqui então olha isso daí velho isso daí é o que isso daí é negócio lá e aí você vai falar do Gears of War 5 cara aí você vai falar o que ao Santa Mônica tá inovando ó pera aí deixa eu ver um negócio aqui e eu quero falar sobre isso aqui e que isso aqui lembra você bom a você eu não sei a mim lembra The Witch o Gerald vai chegar lá pimba na Wennifer lá no início depois vai lá na janela aí olha para o negócio aí eu pergunto eu vou explorar isso tudo aqui se eu vim aqui eu vou ganhar alguma coisa se eu vim aqui nessa ilhazinha que eu vou ganhar alguma coisa se eu vim se eu vim aqui nesse se essas pedras aqui nessa cachoeira aqui isso aqui pá eu vou ganhar alguma coisa explorando isso aqui ou é só papel de parede mesmo isso aqui não pera aí não eu vou ter que fazer isso porque eles adoram fazer isso com jogos baixa renda né ou com jogos que não dão tão não gastam tanto dinheiro assim nos no game mas olha só é assim que a pessoa entra em um barco olha só é assim que você coloca um barco no negócio não é para ser chato vamos ser chato com a parada também olha só ó porque tem rodinha nesse barco tem rodinha sério mesmo ai não Garcia porque ele é muito forte é então vamos na tua teoria ele é muito forte na hora que ele pulasse naquele barco ali o barco quebrava tá bom ai você quer física em jogo não meu amigo eu quero física em nada não eu sou ruim pra caralho em física entendeu ai é assim é assim que teu negócio olha quando ele dá aquela sentada gostosa ele ainda tá na areia filho não não vem com essa não vem com essa não vem com essa olha aqui ó imba não vem com essa meu amigo ali ó não 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 pera aí pera aí ó olha para o remo o remo tá negociando não tá ele não tá remando mas cadê as ondulações da água deixa eu ver aqui ó estou falando nas ondulações da água que fazem quando você rema não é puxar uma aguinha assim e água pingar não eles gostam de fazer isso em outros jogos vamos fazer aqui também ele colocando a cabeça do imi no negócio olha essa água velho olha essa água que água ridícula o que é genshin impact isso aqui a água do genshin impact é é água de zelda isso aqui olha ali deve ser as lágrimas dos sonistas agora ele vai enfiar o mimi no bumbum ó o garoto o garoto vai passar a cabeça do imi pra ele ó já foi para a mão dele já ó o garoto teleportou já a cabeça do imi colocou a cabeça na bunda e tá beleza né ui vamos eu vou abrir a a negócio de bumbum né eu vou abrir a porta com a bunda eu tenho braço mas eu tenho bunda é melhor abrir com a bunda né então tipo girou o veio né aí eles falam da nossa esse daqui ó jogabilidade legal babá babá babubu cara depende cara depende então tipo cara roda roda jequiti o Thor cara tipo se aquele lá for o Thor que eu vi no negócio de se aquilo lá for o Thor cara esquece ó o que que isso daí tem de 18 meu amigo o que que isso daí tem de pera o bicho não comeu o Kratos ali ele pegou o Kratos pela metade e depois soltou ah e é que ele não conseguiu comer o Kratos ah nossa velho olha só tá vendo ali o Atreus em cima do viadinho nossa teve jeito que nossa Atreus tá montando em rena bom Atreus tá montando em rena o Kratos tem um trenó será que no final eles vão virar o Santa Claus não sei né e vão virar papai noel skin de papai noel deve ter no guarda-flora aí a Charute né God of War Ragnarok e aí e aí se a galera não gostou desse jogo por que que eles estão tirando a cueca a calcinha pelas cabeças me fala aí por que que eles estão tirando a calcinha pela cabeça porque esse povo não usa cueca usa calcinha né cara tipo largue mão de ser chorões cara a galera não gostou a galera não curtiu a galera queria mais mostraram um pouco ah mas é hater errei teu caralho quem falou mal do Wolverine quem falou mal do novo Homem-Aranha ninguém ninguém e se falaram vocês não estão falando vocês só estão defendendo essa porra aqui porque vocês são muito putinha da Sony a verdade é essa ou vocês são um bando de vagabundo é comprado ou vocês são putinha da Sony que gosta de tomar no dentro do olho do cu a Sony tá pouco se fudendo pro Brasil não colocou o Playstation anal aqui no Brasil e tacou foda-se e vocês estão aí igual umas putinha revoltada abandonada porque o cara comeu o rabo de vocês falou que ia casar com vocês e não casou então tipo porra se vocês são agora nada mais nada menos do que prostituta perderam o cabaço e o cara não quer comer mais então tipo larguem mão de ser doente porra os cara não querem os cara tão pouco se fudendo pro Brasil porra os cara não gostaram entendeu? não gostaram é a mesma coisa que eu chegar aqui e obrigar não, você tem que gostar de tal jogo tal jogo é bom olha aqui e tão falando porra a galera tá tirando conclusões mas é uma coisa que viu não eles vão tirar conclusão numa coisa que jogaram assim que como você também tá tirando conclusão numa coisa que viu e não ah olha eles podem fazer isso eles podem cara se o Thor for aquele gordo de teta lá tá de sacanagem velho eu tô mais magro do que o Thor dessa porra dessa mitologia escrota aqui porra na moral já não bastou ter transformado o Baldo em um filhinho da mamãe? sadomasoquista que gosta de sentir dor ou masoquista sei lá a forma que o nome que dá essa porra aí pessoa que gosta de sentir dor vai se fuder cara a galera não gostou pronto acabou igual Zelda muita gente não gostou pronto acabou foda-se não mas Zelda é um clássico foda-se que Zelda é um clássico é o tal jogar um clássico foda-se também que é um clássico se a galera não gostou não gostou meu amigo aí agora no lançamento dessa bosta aqui vai ter um monte de review metendo-lhe o pau a metacritic né vai fazer a mesma coisa que fizeste com o The Lesbian of Us que ela só passou a corrigir notas de alguns jogos tipo Gears porque arrumou lá o do The Last of Us tipo cara o negócio é o seguinte é assim você você importa para o youtuber o o o influenciador você importa a partir do momento que enquanto você está ali dando visualizações a ele você você é importante você é família como disse o David Jones caralho família você é a família você é a família mas a partir do momento que você coloca uma opinião que eles não gostam eles vão virar para você e vão falar eu nunca precisei de você para nada você está aqui no meu canal beleza eu não quero amigo eu quero dinheiro entendeu eu nunca precisei de você para nada você nunca pagou uma conta para mim então tipo é assim a vida infelizmente é assim e você acha que o youtuber os criadores são seus amiguinhos bom eu não faço isso eu só escoachei uma vez um moleque aqui que ele veio querer tirar onda comigo e minha esposa aí eu fui lá e coloquei ele no lugar dele fora isso brinquei brinquei com uma porrada de coisa então tipo cara se a galera não gostou não gostou cara pô chega a galera chega aqui fala ai Garcia estou jogando esse jogo merda aí não sei o que não é pô isso aqui lá está aqui aquela merda lá está aqui pô mas eu não vou jogar de novo não não gosto comprei só por causa do pôster e é isso daí uns um ano outro agora a galera que é da onde é de putinha que pronto que promete que 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 recebeu o convite de ser casado né ah libera aí eu arranco teu cabaço e vou casar contigo e casou porra nenhuma só arrancou o cabaço deles e deixou ele lá reganhado lá ai meu amigo na moral na moral você está indo contra você está indo contra os seus inscritos para defender sony que tacou foda-se para o brasil sério mesmo mas é claro que você está fazendo isso sabe porquê porque seus inscritos não vão te dar controle seus inscritos não vão te dar jogos seus inscritos não vão com isso seus inscritos não vão te dar dinheiro mas você se esquece de não interessa se a sony te dá jogo se a sony te dá controle se você não tiver inscrito se você não tiver visualizações você não passa de um canal merda flopado e miserável igual esse que vos fala a diferença é que eu tenho dignidade de chegar aqui beleza você não gostou do jogo você tem toda a o direito de dar a sua opinião não gostou do jogo beleza agora chegar oh pô você está você está de mimimi você está de não sei o que você está não sei o que lá mas quando o jogo é pequeno o negro não está ali aí quem defendeu o Mighty No.9? ninguém quem defendeu e é um jogo da hora melhor do que o Mega Man 11 minha opinião se tu curte mais Mega Man 11 do que o Mighty No.9? legal bom para você eu achei o Mega Man 11 uma bosta mas beleza minha opinião também se você achou o Mighty No.9 um lixo beleza sua opinião também mas você jogou? quantas vezes vem vem nego aqui e fala pô que jogo merda isso daí cara jogou? não aí fala que é só apertar quadrado jogou? não então o outro vai lá e fala desse jogo vocês não gostam é igual uma vez eu estava lá na Mil Grau lá e e eu falei do movimento do do Guias que é ridículo ficar apertando o botãozinho para correr porque o Tiff doente mental falou que que dinaste é toda a mesma coisa aí eu falei vem cá qual você jogou? ele falou eu joguei no no negócio do meu amigo se ele falasse de eu joguei os primeiros eu não falaria nada mas quando eu fui vendo a gamertag dele ele jogou um que nem canônico é e ele falou e ele falou tudo é a mesma coisa ficar apertando o botãozinho eu falei cara tipo uma coisa que eu não entendo no Guias é porque que tu não pode correr no L3 LT no caso aí pronto começou já deram xilique já enfiaram o dedo no cu e rasgaram porque pô e você corre no GTA como? falei amigo GTA é uma coisa Guias of War é outra a dinâmica é totalmente diferente entendeu? uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa então tipo pô ficar ficar ali com o cara ali ficar abaixado correndo com um doente mental eu achei isso um estranho entendeu? Tiff quis me bloquear o capim não deixou então tipo cara é assim cara quando você fala do que eles amam que eles idolatram e ele não tem argumento nenhum porque da mesma forma que você não gostou por aquilo que você viu e você tem a sua obrigação de não gostar por aquilo que você viu eles querem te obrigar a você gostar da parada entendeu? eles querem te obrigar que você goste não é lindo é maravilhoso eu acho engraçado isso eles falam que eles aceitam a pessoa x, y, z defender tal coisa matança de feto e o caralho a 4 mas se você não gosta de um jogo você é acéfalo você é entendeu? você é menos do que o cocô do cavalo do bandido porra parabéns vocês são lá um bando de hipócritas né? aí eu te pergunto quem reclamou do Wolverine quem reclamou do Wolverine quem reclamou do Homem-Aranha se estivesse existindo movimento em massa reclamando dos jogos da Sony beleza porque existe retardado fazer isso assim como existe retardado que vai lá e dá nota 1 o Halo 4 que muitos caixistas não gostaram eu curti o Halo 4 o Halo 5 no caso 4 não tive paciência de passar da parte da Cortana né? deixa o Kratos ficar com a cabeça na bunda então não, se bem que deixa o Kratos aqui que é a cara dos sonistas o ninguém gosta de mim quem tá gostando do meu joguinho poxa velho eu quero fazer live eu quero que a galera venha ver cara, entendo uma coisa entendo uma coisa esse jogo pode ser um lixo esse jogo pode ser uma merda esse jogo pode ser um excremento esse jogo pode ser um vômito pode ser uma diarreia soltada pelas narinas da Sony que essa porra vai ganhar jogo do ano entendeu? esse jogo pode ser a merda que for mas o God of War de 2018 peidou pra ser lançado junto com o Mario em 2017 tá bom? não sou nintendista Nintendo Switch pra mim é igual impressora foda de comprar são as cartuchos tá? então tipo cara pegar um jogo de Nintendo Switch tipo 400 conto 500 e pouco não, não dá eu não tenho eu não tenho estômago nem pra jogar algum tipo um Mario, um Zelda eu não tenho estômago pra jogar Zelda eu prefiro baixar o Genshin Impact no Play 4 e jogar que é bem melhor entendeu? ah mas não tem historinha do Zelda pega o Zelda e a historinha dele e feia não tem um cu que eu fico me fudendo pra isso queria jogar o Zelda High Lur High Lur e o High Lur 2 que são feitos pela Coitecmo então aí me interessa agora o Zelda mesmo tô pouco me fudendo jogar um Mario Kart seria legal agora um Fire Emblem o Warriors que também é feito pela Coitecmo um Ultimate Alliance que também Team Ninja no caso é Team Ninja mas se não me engano não tem o pézinho da Coie ali também então assim é isso daí eu jogaria no no Nintendo Switch agora Mario Zelda não não quero não muito obrigado tá então cara é assim mas quem gosta beleza quem não gosta simplesmente não gosta então é isso daí galera valeu falou jogue os jogos que você gosta se tem nota 2 se tem nota 10 se tem nota bosta não interessa jogue aquilo que você gosta e taque simplesmente o F bem grandão pra galera que fala o contrário tipo você não gosta foda-se eu gosto e vou continuar jogando não vou deixar de jogar porque você fala que é ruim entendeu ou eu não vou passar a jogar o jogo só porque você fala que é bom então galera é isso daí valeu falou e foi e eu vou deixar de jogar Obrigado.